A provocação ali, ele acaba entrando nela, mas no geral, cara, ele tá transformando esse time do Paris Saint-Germain. Tem Pazel e Manchester United, tem Andernescht e Bayern de Munique, tem Atlético de Madrid e Roma. Ou aquele outro centroavante no jogo do Bayern Gleisberg. 5 gols, Messi! É verdade, a bola, por infelicidade do goleiro, ainda batalha de pôr no Cavani e desviou um pouquinho. O melhor momento de todas as partidas da Liga dos Campeões, vou te dar uma dica, hein? Baixa o aplicativo do Sport Interativo aí, é de graça. Deixa eu ver o Neymar descendo, deixa eu ver o Neymar descendo, deu uma penteada, mas é um problema. Rabiou, rolou no Neymar, Neymar, Neymar! Neymar! Gol! Paris Saint-Germain! Ali o gol, tava lá, poderia ter dado, acabou ele bem colocado. Então, é... Ah, então já sei quem é que vai comentar o jogo comigo lá. Deixa eu ver o Neymar, meteu uma caneta, o Neymar! Meteu uma caneta, agora fez o Black. Coisa passar é outra. Olha que bela tabela, Neymar, Neymar, Neymar! Ah, 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 ah. Prazer, Rivaldo, cheguei. Gool! De novo! Quase que o... 0 a 0, sem vai nem gol, sem intervalo, sim. Deixa eu ver o levantamento do Neymar pro Cavani! Ajuda bastante, Neymar, Neymar. Cantou uma jogada defeito ali, descantei. 30, faz o que quiser. Daniel Alves levantou, Neymar, sobre o Cavani! Gol! É, a noção de, ali do companheiro, que é um time com, chegaram jogadores importantes, vai ganhando uma, uma condição aí. Já fez tudo o que fez, mas é que uma base há muito tempo junto. Deixa eu ver o levantamento, tem Mbappé! Gordon salvou! Que bola metida pelo Neymar! Deixa eu falar desse jogo, mas só ver essa descida do Neymar pro Thiago Silva! Nada pelo Drax, Neymar, Neymar! Ih, rapaz, tem que ser expulso! Ah, eu sei que vai dar amarelo, eu sei que... O resumo de tudo que rolou nessa rodada de Gentles, claro, ênfase nos jogos de hoje. Olha, a bola enfiada, vai certo o Kurzawa! Contra o Boiazá! Eu não vi, mas a minha filha de número um, dois, dois, um... Olha o Neymar, Neymar, deu uma penteada! Olha o Neymar, Kurzawa, cruzamento! Cavani! GOOOOOOOL! Se for, também não é bom. Deixa eu ver o Neymar, deixa eu ver o Neymar, porque cabe mais ainda, Neymar! Neymar, rolou, Cavani! Curou! Gente, abre o melhor da Liga e vai trazer também todos os gols dessa quarta.